Olá, seja bem-vindo a este áudio e vídeo, nele eu vou fazer simultaneamente duas práticas, a do Ho'oponopono e frases de afirmação, com o intuito de aumentar as suas crenças de merecimento, no momento do Ho'oponopono eu vou silenciar de 2 a 3 segundos, que é quando você mentaliza o seu nome e então repete as frases seguintes, em determinado momento você vai perceber que simultaneamente como eu disse, vai começar as frases de afirmação, então o que você vai fazer é somente ouvir essas frases, repetindo o Ho'oponopono, simples assim você vai perceber que com o tempo as suas condições e crenças vão melhorando e você vai atingindo cada vez mais o seu objetivo, que é primeiro limpar as suas crenças de merecimento e tudo aquilo que tem te impedido até esse momento de ser quem você nasceu para ser, vamos vamos lá, respire profundamente, silencie, pense em você, mentalize o seu nome e repita comigo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo, sinto sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo, sinto muito, 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 s Sou grato, eu te amo, sinto muito. Sou grato, eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato, eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato, eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato, eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato, eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato, eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato, eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato, eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato, eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato, eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato, eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato, eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato, eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato, eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato, eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato, eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato, eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato, eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato, eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato, eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato, eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato, eu te amo, sinto muito. Por favor me perdoe, sou grato, eu te amo, sinto muito. Por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu sou grato, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu sou grato, eu sou grato, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu sou grato, eu sou grato, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu sou grato, eu te amo. Eu sou grato, eu te amo. Legenda Adriana Zanotto